O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, pessoal. Estamos aqui com Araíldo Silva. Vocês podem ver aqui que nós estamos em Araripina, que é a cidade dele. Foi o próprio Araíldo Silva que pediu. Estamos aqui e vamos lá para Salgueiro, beleza? Pessoal, Pernambuco também. É o seguinte, pessoal. Mandar um abraço aí para a Virgínia Lula e mandar um abraço para os nossos amigos aí. O Pabllo Mesquita, Roberto Teclas e todo mundo que se inscreve no canal, que está inscrito no canal. Sejam bem-vindos sempre nas nossas lives no Facebook. E é o seguinte, vai ter resumão e ainda tem uma live. Logo, logo vocês vão ver aí. Volta uma semana para trás e vocês vão ver a nossa live, tá? Um abraço a todos aí. Se inscrevam no canal, hein? Vamos lá para Salgueiro, lá na Conversa Mais. Show! Solta o som aí. Salgueiro, lá na Conversa Mais Alô, alô, alô fala comigo, alô, 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 te esquecer não consigo, alô, alô, um alô não vai doer, não alô, 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 diz no alô coração. Por que você me liga e não fala nada? Por suas batidas do seu coração Mas dois aqui sozinho em plena madrugada Por isso quer você pela respiração Que pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te encontrar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Eu tô falando sério, não te quero só mais uma vez Alô, paixão Fala se me ama Oh, não É só amor na cama Alô, paixão Desliga, vai dormir Oh, não Acho melhor você vir aqui Por que você me liga e não fala nada? Ouço as batidas do seu coração Nós dois aqui sozinho em plena madrugada Eu sei que é você pela respiração É pena que eu não sei aonde você mora Fala que eu vou te buscar agora Foi maravilhoso, tão gostoso o amor que a gente fez Você apareceu Tudo parece não perdido Mas é só você chegar Foi tudo resolvido E o que era solidão Se transformou em alegria Eu esqueço os meus problemas Quando estou em sua companhia Com você Com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher O que me sinto no mundo Onde estou com você Estou falando é de beber Estou falando é de beber De encher a cara Eu faço tudo Eu faço tudo E amanhã não é bocado O que você está fazendo é de beber Oh, pô, 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 pô. Eu esqueço meus problemas quando estou em sua companhia E com você fica tudo mais fácil Fica difícil até de escolher Porque eu me sinto todo mundo quando estou com você Eu tô falando é de beber, fora ameritado Pra ficar melhor só se for Eu tô falando é de beber, te encher a cara Eu faço tudo e amanhã eu tô falando é de beber Fora ameritado, pra ficar melhor só se for Eu tô falando é de beber, te encher a cara Eu faço tudo e amanhã não é boata Eita, forrojando! Eu faço tudo e amanhã eu tô falando é de beber, te encher a cara Eu faço tudo e amanhã eu tô falando é de beber, te encher a cara Eu sei que o povo comenta a nossa separação Eu faço tudo e amanhã eu tô falando é de beber, te encher a cara Eu me sinto um bem de sangue azul Faço quando encosta em meu nariz e faz Bilu, 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 bilu Quanto estou em seus abraços Uma corda e um bem de sangue azul Agora sua volta em mim e faz Bilu, 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 bilu Sem você não chego a lugar nenhum Bilu, 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 bilu Vou te levar a sério O nosso amor é comum Bilu, 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 bilu Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Bilu, 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 bilu Banda beijo pro movimento Direto no seu coração É fato quanto o seu filho calar Escute o meu desabar Que eu quero te falar Mas eu juro que eu queria aquele olhar de perdão No ar Como criança em seus braços Eu me sinto um bem de sangue azul Faço quando encosta em meu nariz e faz Bilu, bilu, bilu É, Araildo Silva É isso aí Chegamos aqui em Pico Saímos lá de Da cidade dele De Araripina Pernambuco Então é isso aí pessoal Quando terminar a música Terminamos o vídeo Tá? Obrigado a todos aí Senão o vídeo fica muito longo Valeu Abraço aí Daqui a pouco nós voltamos Amanhã Amém 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 Legenda Adriana Zanotto